Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber dos novos vídeos. Caros seguidores, se você quiser saber mais sobre a Lilibra Inicila, assista nossos vídeos até o final. Por favor, fique atento ao nosso canal. Você pode apoiar nosso canal ativando o botão participar. Os atores famosos Lilibra Inicila e Silatur Koglu decidiram iniciar novos projetos com o fim das filmagens dos episódios da segunda temporada da série Manette. De acordo com uma notícia do site da revista, Lilibra Inicila foram ao computador assistir ao filme que iriam assistir juntos e começaram a escrever um roteiro. Ainda não há informações sobre o gênero do filme. No entanto, veremos um personagem de Lilibra Inicila muito diferente dos personagens de Emma e Sir que vemos na série. Está entre as informações que o gênero do filme será uma comédia romântica. Na série, veremos personagens como a Lilibra Inicila, que se destacam com seu comportamento alegre atrás das câmaras, não a Lilibra Inicila, que é um personagem muito duro, e Silat, que está em constante dor. Acreditamos que nosso casal, que escreveu o roteiro do filme juntos, fará um filme divertido e será apreciado pelo público. Então, o que você pensa sobre isso? Eles serão capazes de refletir seu sucesso na série para o cinema? Você pode especificar suas respostas na seção de comentários. Caros amigos, que demonstram amor por a Lilibra Inicila, transmitiremos a vocês, nossos valiosos torcedores, notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique atento aos novos vídeos ativando as notificações. Fique saudável. Adeus.